Música Livro de Gênesis capítulo 20 e 2 Deus manda Abraão matar seu filho Isaac E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão e ele disse eis-me aqui e disse toma agora o teu filho o teu único filho Isaac a quem amas E vai-te a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo dois de seus moços E Isaac seu filho e fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe E disse Abraão a seus moços ficai-vos aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali e havendo adorado tornaremos a vós E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac seu filho E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos Então falou Isaac a Abraão seu pai e disse meu pai e ele disse eis-me aqui meu filho E ele disse eis aqui o fogo e a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto E disse Abraão Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto meu filho Assim caminharam ambos juntos E vieram ao lugar que Deus lhes dissera e edificou Abraão ali um altar E pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaac seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse Abraão, Abraão E ele disse eis-me aqui Então disse não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho o teu único Então levantou Abraão os seus olhos e olhou E eis um carneiro de trás dele travado pelas suas pontas no mato E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho E chamou Abraão o nome daquele lugar o Senhor proverá Donde se diz até ao dia de hoje no monte do Senhor se proverá Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse Por mim mesmo jurei, diz o Senhor Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho o teu único Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente Como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos E em tua semente serão benditas todas as nações da terra Porquanto obedeceste a minha voz Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba E Abraão habitou em Berseba E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão dizendo Eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão Us, o seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Kemuel, pai de Arã, e Késede, e Azu, e Pildas, e Jidlafi, e Betuel E Betuel gerou Rebeca Estes oito deu Milca a Naor, irmão de Abraão E a sua concumbina, cujo nome era Reumá Lhe deu também Teba, e Gaã, e Taás, e Mahacá E a sua concorda E a sua concorda E a sua concorda